E aí, pessoal, beleza? Aísatsu, aísatsu! Será que vale a pena comprar o mangá Blue Box da JBC? Não sei. Porque hoje nós vamos comparar com o volume original japonês para nós vermos as diferenças e talvez falar um pouquinho sobre uma parte da tradução que a JBC fez no mangá de Blue Box. Será que eles erraram feio em uma coisinha super importante que já aparece no primeiro volume? Hum, isso nós veremos aqui nesse vídeo. Por isso, sempre fique até o final e vamos para mais esse vídeo. E aí, galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje estamos aqui para mais um vídeo de Blue Box. Dessa vez, um vídeo de vale a pena comprar o mangá de Blue Box da JBC. Nós daremos o nosso veredito aqui nesse vídeo, beleza? Antes de mais nada, já gostaria de agradecer a todos que vão deixar aquele famoso like. Muito obrigado a todos que estão compartilhando, comentando e se inscrevendo. Também tem um canal muito legal chamado Mugiwara Nogoku, que também fez um vídeo de vale a pena para a Blue Box. Vou deixar o link dele aqui na descrição. Mas agora, sem mais enrolações, nós vamos olhar um pouquinho para o volume de Blue Box, comparar com o volume japonês. Aliás, eu tenho todos os volumes até o número 14, porque eu coleciono ambas as edições e eu sou um grande fã de Blue Box. E bom, pessoal, para quem estiver se perguntando sobre o que se trata o mangá de Blue Box, Bom, temos Taiki Nomata, é um jogador do badminton do primeiro ano da escola EMEI, e ele é apaixonado pela jogadora de basquete do segundo ano da sua escola, chamada de Chinatsu Kano. Ele se apaixona por um motivo muito diferente do que apenas a beleza da Chinatsu, e daí então a nossa história vai rolar a partir do momento que Chinatsu acaba morando na casa do Taiki, porque os seus pais foram para o exterior, e ela resolveu ficar no Japão para tentar disputar os nacionais pelo seu time de basquete na escola EMEI, a escola onde eles estudam. E daí em diante vai rolar toda a nossa história, com muita coisa nostálgica, para quem já viveu no ambiente do ensino médio, esse tipo de coisa, vai relembrar muita coisa, mas não tem só isso. Na verdade, os personagens são muito cativantes, muito verdadeiros, e eles parecem sempre muito reais. Mas palmas para a autora Koji Miura, sim, ela é uma mulher, que escreveu e escreve muito bem Blue Box. Atualmente ele tem 17 volumes, e tá longe de acabar segundo o que eu acompanho do próprio mangá. Tirando essas partes de lado, você pode ver o anime na Netflix, tem atualmente 3 episódios disponíveis, estão belíssimos, e com certeza esse romance vai te conquistar, porque ele é muito, mas muito mesmo, fora da curva. Na minha opinião, dos romances que eu vi até hoje, é o meu favorito, favorito mesmo. Deu ser, tipo, alucinado por Blue Box. Adoro Blue Box, com toda certeza. Não à toa coleciono as duas edições dele, tanto a versão em japonês, quanto a em português. Mas sim, vamos ver se realmente vale a pena essa versão da JBC, e vamos comparar com algumas coisas ali, e talvez até mesmo um erro ali na tradução, que ficou mal adaptado, mal traduzido, não sei, nós vamos discutir aqui nesse vídeo. Fica até o final pra você saber o que é. Seguinte, pessoal, primeiramente, vamos ver os tamanhos dos dois mangás. A gente dá pra ver que a versão brasileira, como sempre, é muito maior do que a versão em japonês. E agora nós vamos abrir um pouquinho do mangá de Blue Box, que veio aqui com um cartãozinho, um negocinho marca página, né, e tudo. E a gente vê aqui, já tem o Taiki aqui, muito bem desenhadinho. Gostei dessas contra-capas aqui que eles fizeram. Fizeram também em Akanebanashi, que foi algo que eu gostei. As páginas aqui estão... Eu não sei se é offset exatamente o papel, mas o papel é bom pra leitura, viu? O papel não é ruim, não é muito transparente. Nós vimos aqui a qualidade, né? A qualidade, eu não vou falar pra vocês que do papel e de tudo, como tá saindo aqui, até mesmo pra gente fazer isso daqui, né, ficar mexendo dessa forma, embora eu não goste muito de abrir, tá muito legal, gente. Eu vou confessar pra vocês que nessa parte assim, eu não tenho reclamação alguma, como a gente pode ver aqui, ó, como tá bem feitinho, as letras foram bem utilizadas aqui no type do capítulo, que seria colocar as palavrinhas aqui nos balões e tudo mais. A gente até já vai passar do primeiro episódio aqui de Vuebox, né, o primeiro, o segundo, o terceiro, na verdade. E temos a Chinatsu aqui logo no final, tá no glossário. Algumas páginas aqui que não tem nada, eu acho que era pra glossário, mas não foi colocado. E temos aqui a mensagem da autora Koji Miura, beleza? Aqui no japonês vai estar diferente. Essa é a versão em português, muito bonita também aqui, a gente vê aqui também de ladinho, tá muito bem feito, ficou bem quadradinho aqui, legal que é Blue Box, né, então meio quadradinho aqui pra gente e tal. Tá diferente da versão americana, né, que tá mais redondinho assim as letras, né. Tá muito bem as cores, muito bem colocado, aqui na capa, na parte de trás aqui, a gente pode ver que tem até mesmo um somariozinho ali, né, um negocinho de nada, né. E agora vamos ver a versão em japonês, né, a gente já vê que, tipo, aqui é diferente, né, é um pouquinho diferente aqui, né, como a gente costuma ver no japonês mesmo, a gente tem isso aqui, né, que eu acho particularmente mais bonito, isso aqui é porque é propaganda. É, então a gente vê aqui, ó, como que tá no japonês, a cor do japonês parece um pouquinho mais viva, olhando agora, percebi isso daí, e eu gostaria que aqui ficasse coloridinho também, seria mais legal do que deixasse aquele preto e branco que eles deixaram ali, a mensagem da autora ali, e também no final, a gente vê que não tem a imagem do Taika ali e tudo, mas tem também a mesma coisa que o somariozinho e tudo, né. E aí a gente vê o volume normal, temos a capa normal dele em preto e branco, atrás apenas o símbolo da Jump, né, e agora vendo o mangá em si, seguindo mais ou menos o mesmo formato também, as mesmas coisas, né. O papel, se eu fosse olhar pros dois, gente, o japonês ainda parece melhor, não sei, é uma impressão minha que eu tenho. Então a gente vê aqui, a Rina, então, não sei se é melhor, um pouquinho melhor, mas nada que, nossa, meu Deus, é super melhor, não, é o original, né, eu não sei, às vezes parece melhor assim, né. Embora as letras ficam mais pequenininhas, por ser um volume menor e tal, né, mas aí, ó, tá vendo, Chinatsu, aqui seria a página colorida, essa foi uma página colorida que teve em Blue Box quando saiu. Então, vemos várias, ah, tem um, brindinho, tem aqueles negocinhos, ó. É, a Rina aqui, também, também tem uma cena do anime, então, pra você ver, questão de papel, é o de menos, né, tipo, tá muito bonitinho, tá finalizando no mesmo lugar que termina aqui, e, fechou. Não tem nada aqui, ó, igual o da JBC, que a JBC resolveu colocar a parte diferente, né. E aí, temos a versão em japonês. E, bom, gente, qual o grande ponto da tradução que eu comentei com vocês? É o seguinte, na tradução da JBC, tem um erro que, pra mim, ele é crasso, ele é horrível. Por quê, gente? Porque, nesse primeiro volume, nós vemos que o Taiki não chama a Chinatsu de Chinatsu Senpai. Aliás, nenhum dos personagens utiliza aqueles honoríficos, acho que é assim que se chama, né? O Kun, Chan, San, esse tipo de coisa. Isso seria um problema? Bom, no caso de Blue Box, seria um problema. Porque, no próprio primeiro volume, nós temos uma cena onde o Taiki tá correndo, ele vê que o Haryu chama a Chinatsu de Ti, isso tendo, é claro, um apelido, e o Taiki chama a Chinatsu apenas de Chinatsu Senpai. Chamar ela apenas de Chinatsu também faria pra ele uma grande diferença. E é isso que ele fala no original, quando ele tá correndo lá, cheio de ciúminhos, e aí ele fala, pô, eu só chamo ela de Chinatsu Senpai, eu nem consigo chamar ela de Chinatsu. Então, ele dá esse sentido ali, e isso vai fazer uma diferença lá na frente, na história. E também pra própria Chinatsu, que em um certo momento, não vai mais chamar o Taiki de Taiki-kun. Então, aí é claro, já tem um spoiler aí, mais ou menos, de como eles vão se chamar mais pra frente, só que você percebe ali, que é um erro que pra mim é crasso, porque essa diferença, ela é abordada dentro do mangá. E aqui na JBC, infelizmente, eles deixaram como se, cara, ó, isso não faz sentido, eu vou mostrar pra vocês aqui onde que tá. Se liga só nessa parte, gente. Ele diz assim, Ti é muita intimidade, ele tá falando do Haryu, falando da Chinatsu, e eu chamo ela só de Chinatsu, é muito sem graça, tem mais que o dobro das letras. E aí, gente, tá errado, ele reclama porque ele chama de Chinatsu Senpai, ele não consegue tirar o Senpai, tanto que a todo momento, nos capítulos atuais e tal, ele vai tentar chamar ela de Chinatsu só, porque ela gostaria que ele chamasse ela dessa forma, e ele não consegue chamar de Chinatsu. Então, como Chinatsu seria sem graça? Eu vou mostrar aqui pra vocês, olha aqui, gente, tá escrito mesmo isso, olha aqui. Gente, isso pra mim, é um erro muito ruim da JBC na tradução, espero que eles arrumem da segunda edição, da terceira pra frente, eu não ligo se eles começarem a colocar KUM, alguma coisa assim, gente, precisa colocar, porque isso faz diferença pra história, faz diferença no negócio. E essa foi a minha grande crítica quando eu li, e também do Pedro, um dos meus amigos ali, que também acompanha, porque isso vai fazer diferença na história, tem um diálogo sobre isso na história. Então, gente, não tem... E ele não vai chamar ela de Ti, gente, ele vai chamar ela de Chinatsu, em algum momento ele vai conseguir chamar, assim, né, mas tipo, acho que só uma vez que ele consegue mais ou menos, mas de resto ele chama sempre de Chinatsu Senpai. A ênfase também foi dada no anime, então às vezes você vai acabar tendo uma estranheza quando você vê isso acontecendo nos volumes da JBC, se eles seguirem dessa mesma forma, que eu acho que foi o único erro ali que eu encontrei, achei a edição maravilhosa, vale sim, muito a pena comprar, mas eu faço aqui a minha crítica à JBC, que eles arrumem isso, porque essa parte é importante pra história, nós que acompanhamos o mangá há tanto tempo, eu acompanho desde o primeiro volume, desde o one shot publicado, gente, isso daqui faz uma baita de uma diferença, gente, pra própria história, isso altera muita coisa, até mesmo esse comentário do Taiki, cara, não é isso, não foi isso que aconteceu, entendeu, não foi isso que ele falou, então por isso fica aqui minha crítica pra JBC, não gostei disso, porque mexe diretamente na história, por isso a minha revolta, e eu tá repetindo tantas vezes, mas de resto, a edição está perfeita, vale super a pena e tal, só queria que eles arrumassem isso, porque realmente, é como eu falei, faz alteração ali na própria história, e dos diálogos que eles vão ter mais pra frente, espero que eles arrumem a tempo, viu, de todo jeito, o vídeo fica por aqui, muito obrigado a todo mundo que acompanhou, fica aqui um abraço pro canal Mugiwara no Goku, que costuma fazer essas análises, se vale a pena ou não, e eu espero que vocês tenham gostado, e acompanhem, é claro, Blue Box comigo, eu só tô fazendo tanto vídeo de Blue Box, não é porque dá view não, porque não dá view nenhuma, eu só gosto mesmo de Blue Box, e eu gostaria que muitas pessoas vissem, então, gente, pra mim, tá valendo a pena, mas tenho essa crítica, é isso, muito obrigado a todos, até uma próxima, e fui, valeu!